Olha o trem de São João aí! Olha o trem, olha o trem! Olha o trem! Viva o Brejão que tá bom! Olha o gol da Parajú! Tem a durinha no farral! 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 Pega a roda! Pega a roda! Vamos pegar essa durinha no farral! Pega a roda! Pega a roda! Trocou! 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 Passa a roda de família! Preparado o garrancheiro! Olha o garrancheiro! Vem dançar! Já passa a esquerda! Vamos passar no garrancheiro! Passa a esquerda! Cada um pegando no braço! Vamos aqui pra essa polícia! De volta! De volta! De volta! Uhuuu! Só pra mim na roda! Uhuuu!